E aí caçadores, tudo bem com vocês? Aqui é a Maniel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta e dessa vez estou trazendo Battlefield V. Esse jogo foi enviado pelo meu inscrito querido Orlean Rilander. Um beijo Orlean, muito obrigado mesmo de coração, a força, o apoio que você sempre tem dado pra mim aqui no YouTube, lá na AnimoTV. Muito obrigado, você tem ajudado muito o canal. Gente, e eu quero trazer a campanha completa aqui de Battlefield V pro canal aqui no YouTube e o Multiplay. E aí a gente vai deixar pra jogar lá nas lives na Animo, beleza? Então se você quer jogar comigo, quer acompanhar, quer acompanhar outras lives também que eu estou fazendo lá de Free Fire e jogar comigo, participar de sorteios, enfim, me segue lá na Animo. Primeiro comentário aqui fixado, eu vou estar deixando um link, então você segue lá, beleza? Então bora lá conferir a campanha de Battlefield V. Simbora comigo! Bora lá, então, histórias de guerra. Aqui, o chamado do meu país. Vou jogar. Vamos médium, né? Vamos. A guerra terminou com um silêncio ensurdecedor. O mundo seguiu em frente. E, no silêncio, nós esquecemos. Este é Londres. Você agora ouviu uma declaração do Primeiro. Eu estou falando com você da sala de gabinete na rua 10 Downing Street. Esta noite, o embassador britânico em Berlim, enviou o governo alemão a final note. Eu tenho que te dizer agora. Este país está na guerra com a Alemão. Meu pai me perguntou se eu estava realmente pronto para ir à guerra. Ele me disse que o bom soldado matou sem pensar de seu inimigo como ser humano. E o momento que ele vê ele como um homem, ele não é mais um bom soldado. E eu era um bom soldado. Deus me ajudarei. Eu sou um bom soldado. Ele tem um bom soldado de uma grande grandeza. Nós somos os pais de nosso próprio futuro. Esse futuro deve ser escolhido, ninguido, Guided It must be driven With conviction Restar a lesser nature Let it stray Into shadow A guerra explorada Explora minucariamente O potencial do homem Um homem glorioso Horas mais sombrias Exemplos de coragem Profundezas de ódio Esperança Resistência Atrocidade Morte Noruega 1940 Oh gente, coisa mais linda Aurora Boreal Ataque noturno Ataque noturno As docas de Narvik Nossa, que bagaceira Somos nós Agora o bicho vai pegar Galera, não esqueçam de deixar a sua avaliação logo aí no vídeo, tá? Deixar o seu likezinho aí Enfim, deixem aí a sua avaliação Beleza, o importante é você deixar Não importa também se você deixar o seu dislike O que importa é você deixar a avaliação no vídeo, tá? Deixa alguma coisa aí Mantenha para... Ah, tá, é uma arma Ou é uma... Socorro, o que é isso? Gente, eu não faço ideia o que... Meleca é essa Bom, a gente está com uma arma muito estranha Sei lá Mandei para pegar FG-42 Ah, tá É uma nova arma Tá Deixa eu ver A Moni sabe muito qual é o melhor Qual é o pior Não faço ideia, gente Eu sou muito novato desses jogos Eu não jogoi os outros Eu não faço ideia Eu sinceramente não sei o que fazer Eu só... Eu acho... Eu sei que... Eu devo ter que... Ah, mesmo Eu devo ter que soltar pipoco no povo, né? Sim Então vamos, vamos A gente está na guerra A gente tem que brigar Então... A gente vai brigar Caraca, ela está solvagaço aqui Ali, ó Ali Ai, meu Deus É muito mole A família vai subir Caraca, ó Ai, como é que eu abaixo? Puta, como é que eu abaixo? Como é que eu abaixo? Nossa, Deus Voltei Olha o cara me avisando Ui Tem que... Tem que sacar essa... Essa violência Ela tem que matar aqueles caras ali, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu estou atirando Sei lá Eu sei que eu estou levando E eu não sei o que faço Eu vou sair atirando Atirando Só atirando Só atirando Estou morrendo já Fique agachado Parece que eu vou ver esse mês Tudo bem Beleza Estou deitada, eu acho Estou deitada Caraca, eu já apareci no meio da fusaca Meu Deus do céu Quer ele é meu inimigo? Acho que não Eu vou assim, abaixado a vida toda Meu Deus do céu Cadê os cabelos? Isso aqui é ok Me p40 Me p40 é bom E agora? Fique aqui no meu irmão Um tanque F*** Lascou Eu sou eu Mira óptica Eu estou com um tanque né F*** Aqui eu atiro Acho que eu não sei o cara por lá Boa hein Pet Vai atira Pega fogo Tem um tanque lá ó Aê menina Que a potência moleque Eita lá Porque eles também tem potência Porque eles estão tudo aí Pra onde é que ela atira o negócio agora? Acho que deve ser pra ali De novo né Sei lá Eu acho que ela atira o negócio né F*** 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 Então a gente tá levando A gente tá levando Socorro 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 Ali ó Ali ó Ali ó Ali ó Ali ó Ali ó Menina é guerra de dança Brinda Ali ó Ali ó Ué E aí oi aguarita peste oi e agora que eu tô vendo que eu tô controlando o tanque você já acredita que eu tava só atirando e coisa absurda oi oi eu gosto e aí tem um tamanho o cabrinho Pega! 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 Zééééé! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Toma ali! Toma ali! Erra, Josh! Vagaço, meu Deus! Meu Deus do céu! Ai, de onde tá vindo isso? Vai dali! Dali, dali, dali! Dali, dali, dali! Vai, vai, vai! Nossa, eu tô levando! Tô levando, tô levando! Morreu! Ah não, droga! Eu pensei que tava indo tão bem! Ah, Gélia, 42! Passam os dois anos! Meu Deus, agora pronto! Tô mostrando várias fases da guerra! Meu Deus! Eu estou de, 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 de rifle! Eita, moleque! Olha o cara ali! Aaaaaaah! Chupa, moleque! Cadê? Cadê o outro? Ai, cadê o carinha? É aquilo ali, ó! Toma, te perco! Cadê onde é o outro? É aquele ali? Ai, droga! Ai, droga! Tem que recarregar! Ai, pega na cabeça! Isso! Toma, ti, nojento! Tem aquele outro ali, ó! Toma, ti, perco! Tem que recarregar! Ai, droga! Tem que recarregar! Ai, droga! Tem que recarregar! 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 O que parece? Tô atirando na gente! Avião, reviê! O que eu passo? Ai, meu Deus do céu! Um avião! O que que a gente faz com um avião? Tô atirando na vida! Tô atirando na vida! Não foi apenas sobre os soldados na frente! Essa vez, os Croshairs encontram os trabalhadores na linha de Assembleia! Eles encontram os comutores no trem! E eles encontram os filhos na escola! A gente tá muito doido com essa criança, sério! Caraca, agora a gente vai... Caraca, é do arco! Ai, meu Deus, que medinho! Eu não sei pilotar isso, não! Socorro! Caraca, é do arco! Caraca, é do arco! Caraca, é do arco! Caraca, é do arco! Meu Deus! Ai, que medo, gente! Eu tô tão bom e melhor o que eu sou fã! Ai, credo! Esses controles podem ser alterados! Ah, mas o que é o momento tá bom! Não sei se dá pra tirar! Interceptar o esquadrão! Cadê esse esquadrão? Ah, eles tão ali, ó! Que medo! Ai, gente! Eu não vou conseguir fazer isso aqui, não! É sério! Ai, você tem que me dar um pouquinho na barriga! Eu não posso encontrar mais o trem! Caraca, é muito estranho! Espeque, suchen e angreifen! Nossa! Sobe! Desce! Ai, meu Deus do céu! Eu não sei! Eu não sei! Meu Deus! É muito diferente! É muito estranho! Ai, meu Deus do céu! Eu posso pra terra agora! Espera! Eu não sei o que fazer, sinceramente! Eu não sei o que fazer, sinceramente! Ai, sobe! Caraca, só atira! Eu não sei o que fazer! Eu não sei o que fazer! Eu não sei o que fazer! Desce aqui, desce aqui! Sobe ao contrário! Não sei nem que eu! É! Eu faço do lado! Atira! Só fico rodando e atirando! Sobe! Deve ter que vir aqui! Aí, deve ter que vir aqui! Aí, desce! Deve ter que vir aqui! Ai, doce! Eu não sei! Cadê o inimigo? Cadê ele? Meu Deus! É muito ruim! Sério! Eu não quero fazer missão! Ah, não! É verdade! Ai, muito estranho! Eu sei lá pra onde eu vou pra chegar! Não sei nada! Não sei nada! Que merda! Que merda! É outra coisa, né? Caraca! Agora é no chão mesmo! Eu prefiro ir no chão! Do que nasceu em cima! Nossa! Isso é péssimo! Meu Deus! Eu atiro em quem? Pra aparecer na tela! Onde eu tenho que atirar! Que eu não faço ideia assim! Eu tenho que atirar! Ou eu tenho que atirar! Que bom que eu tô indo pro próximo! Acabou! Eu tenho que atirar! Ai! Eu tenho que atirar! Eu tenho que atirar! Eu tenho que atirar! Eu acho que é descarado! Tá com medo! Eu tenho que atirar! Quando a gente tem que ir! Eu tenho que atirar! Eu tenho que atirar! Eu tenho que atirar! Porra de novo! Poxa, é só morrer nesse jogo agora? Só morro! É verdade. Eu acho que isso era pra cumprir, né? Eu acho que isso. Só morte. Só morte. Socorro, meu Deus do céu. E agora? Cadê a mira, meu? Chegado! Cadê a mira? Cadê a mira? Meu Deus do céu! Na hora que eu fui mirar, eu nem mirei. Nossa! Eu nem mirei, não ia conseguir matar nunca daqui de jeito. Acho que era pra morrer mesmo, acho que não tinha como. Pra encarar aquele é o capuzco. Mas nem daquela também. Olha a gente que não está assistindo ele. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nós não temos um mundo sem ela, e não há outro mundo. Nossa gente, que intenso, esse início foi muito intenso, sério, muito emocionante, muito caramba, muito imersivo. Galera, então é isso, esse foi o início da campanha de Battlefield V, eu volto logo logo, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem live desse jogo, enfim, deixem aí nos comentários, eu quero saber tudinho, beleza? Espero vocês lá na AnimoTV, nas lives, beleza? Um super beijo, não esqueçam de se inscrever, tá gente? Se inscrever é importantíssimo, tá bom? Beleza? Até a próxima e tchau, tchau. E aí E aí